O programa Interreus fala agora sobre a indústria de São Jorge do Patrocínio. Na construção civil e no comércio são mais de 250 empregos. Já na área têxtil de vestuário e artefatos somam mais de 800 empregos diretos. E falando em confecção, a cidade tem uma produção média de 200 mil peças por mês. O Programa de Desenvolvimento Econômico de São Jorge do Patrocínio visa incentivar empresas que já estão instaladas na cidade e busca viabilizar também novas indústrias para o município. Hoje no Parque Industrial são mais de 20 empresas de diversos segmentos, como a indústria têxtil, a metalúrgica e a torrefação. Nós vamos estar finalizando um outro barracão aqui no Parque Industrial já dentro de alguns dias que vai ser cedido para uma empresa que vai ampliar o seu segmento. Nós custeamos aluguéis para as empresas porque às vezes a pessoa tem uma empresa pequena com 10 funcionários, 12 funcionários e ele está montando a empresa e o município não tem um barracão disponível no Parque Industrial ainda. Então a prefeitura vai lá através do departamento de indústria e comércio, faz a alocação do espaço e cede para essa empresa até que ela se enraize bem, se estruture e daí a gente faz a transferência para um salão definitivo da prefeitura, diminuindo aí a despesa do aluguel. Incentivo que vai desde o pequeno empresário até as indústrias maiores. Nesta empresa trabalham mais de 20 funcionários e tem uma produção média de 1.200 peças por dia. E todo o processo inicia com a peça piloto do produto. Aqui elas têm um modelo para seguir todas as demais e depois desta etapa segue para colocar a etiqueta e também a composição do produto. E para finalizar, ela segue para esta mesa onde retiram todas as linhas, os passantes e ainda verificam se a peça tem algum defeito. No segundo parque industrial da cidade tem esta outra empresa de acessórios para motos. Como a indústria encaminha peças para todo o país, eles terão que ampliar a empresa e também construir uma segunda unidade. Nós estamos lançando mais alguns modelos de peças para moto com a expectativa da contratação de mais funcionários e precisamos de mais um barracão, mais ou menos na mesma medida que nós estamos utilizando hoje. E o vestuário é a grande marca de São Jorge do patrocínio. Este grupo tem mais de 600 funcionários e mais de 25 representantes por todo o Brasil. A produção passa de 150 mil peças por mês. Hoje são praticamente três barracões, tem o quarto aí que já está em andamento. Então a prefeitura acaba incentivando muito a gente aqui mesmo. A gente é de Autônio e as empresas são aqui de São Jorge, pelo incentivo que a gente tem aqui. Hoje São Jorge do patrocínio está aí, sendo olhada pela região com uma visão bastante bacana. São bastante simples e humildes, mas com a vocação de buscar dias melhores. Em São Jorge do patrocínio hoje temos recebido algumas situações interessantes de pessoas, depoimentos de pessoas que vêm de outros municípios. Vejam, percebam a seriedade da administração, a forma que estamos trabalhando com o recurso do povo e com transparência. Você conferiu tudo sobre a indústria e o comércio aqui no programa Entre News. Convido você a continuar acompanhando a nossa programação. Entre News. Entre tem, entrevista e o comércio. Legenda Adriana Zanotto